Música Foram três meses de investigação na operação de volta pra casa. Policiais civis do Genarque de Catalão trabalharam dia e noite para conseguir prender esse homem de 29 anos, que era, segundo a polícia, um dos maiores traficantes de maconha aqui do município e de cidades do Triângulo Mineiro. Com o êxito da nossa operação, o cumprimento desse mandato de prisão, nós vamos conseguir cortar um braço importante do trafo de drogas na cidade. Nós vamos impedir que aproximadamente 100 quilos de droga, 100 quilos de maconha, por exemplo, por semana, cheguem a Catalão. O homem foi detido no bairro Jardim Paraíso na manhã desta quinta-feira. Segundo a polícia, ele que já havia sido preso pelo mesmo crime, não resistiu à prisão. Ele foi trazido aqui pra delegacia do Genarque e em seguida levado ao presídio local onde está à disposição da justiça. Bom, vocês acompanharam aí o desfecho aí da nossa operação. Operação difícil, operação bem complicada. Três meses de investigação em cima desse indivíduo aí, que faz remessas constantes de entorpecentes, sobretudo do tipo maconha pra cidade de Catalão. Usa da estratégia aí de se valer de terceiras pessoas pra estar buscando a droga aí em outras cidades próximas aqui, sobretudo aqui no Triângulo Mineiro, às vezes até mesmo em Goiânia, pra desaguar essa droga aqui dentro da nossa cidade. Era um ponto aí muito importante aí no nosso trabalho, no planejamento do Genarque desse ano, a prisão desse indivíduo. Nós temos certeza que a partir de agora vai chegar menos droga na cidade. Nós conseguimos aí, através de três meses de investigação, comprovar que pelo menos em uma ocasião, o envio da droga pra cidade de Catalão, na oportunidade de 15 quilos, foi totalmente comandado por ele. Ele se vale de pessoas que a gente chama de mula, né? São as mulas do tráfico, que ganham pouquíssimo pra fazer uma viagem dessa, pra ir buscar esse entorpecente que ele mesmo organiza. Com quem pegar, como que ele vai pagar. Toda logística é feita por ele, e ele só se vale da mula pra ir lá buscar a droga e voltar, porque naturalmente ele teme uma prisão sua inflagrante. Acredito aí que ele não esperava uma ação policial nossa logo pela manhã. Nós conseguimos aí surpreender ele próximo à residência de familiares dele, que provavelmente o estavam escondendo, e conseguimos aí realizar a sua prisão encerrando, colocando fim a essa investigação aí. Dois indivíduos foram presos, a época da remessa desse entorpecente pra Catalão 2, que ele utilizou pra buscar essa droga, e agora conseguimos prender aí o mandante de toda essa cadeia criminosa.